Vamos agora para a parte final, a reta final deste Universo Porto da bancada para o Assim Vai o Mundo. E no Assim Vai o Mundo vamos recuperar imagens do Prematos, por assim dizer, do Moreirense Benfica, na reportagem em direto da SIC e vamos ficar com essas imagens que falam por si. Fica mal uma estação como a SIC ter um comentador azul e branco daquela qualidade. É a sua opinião, desejo-me aviso. Um aviso para mim. Já voltaremos a Moreira de Cónigos para continuar a ouvir o António Reis, que está a falar com adeptos do Benfica e do Moreirense. Neste caso, então, a emissão da SIC no dia de jogo com uma agressão ali à saída dos adeptos encarnados em Moreira de Cónigos. Pedro, uma situação também reprobável. Eu não sei se foi uma agressão ao repórter de imagem, se foi à Câmara. À Câmara não é uma agressão, mas quer dizer, foi alguma coisa que diz respeito à nova autoridade para a violência de esportes ou ao IPDJ. O que eu acho piada é que não há painéis de experts aqui, não há debate, não há base mediático. Se fossem para um shopping tirar selfies à porta de uma loja do clube rival, aí sim, aí teremos um problema de Estado. Mas como é só aqui um pequeno conflito... É um problema de estádio aqui, porque era o Estado onde jogava o Benfica. Mas, de facto, isto é verdade. A própria SIC fez queixa desta agressão. SIC não disse nada, nem os comentadores que lá estavam. Nem nada. Isto não aconteceu. Isto é uma enorme ilusão que nós tivemos. E o Benfica tentou averiguar a identidade deste suposto adepto? O melhor deste adepto? É muito fácil ver se bem a imagem aparece lá. E depois, comunicaram à PSP ou à GNR, lá penso que é a GNR, a identidade do agressor. A SIC apresentou queixa? O sindicato dos jornalistas apresentou algum comunicado a condenar esta agressão a um jornalista, porque o operador de Câmara também é repórter? São muitas perguntas para as quais eu não tenho resposta, mas tenho a certeza de uma coisa. Se em vez de um adepto do Benfica tivesse sido um adepto do Futebol Clube Porto, agredir qualquer jornalista, caía o Carmo e a Trindade. E era assunto para abrir telejornais. E para que os deputados discutissem o assunto na Assembleia da República. Assim, não aconteceu nada. Dois pesos, duas medidas, Francisco, na reação a isto. Esta subserviência dos mídias em relação ao Benfica é uma vergonha. Todos nós nos lembramos, por exemplo, do jornalista Pedro Neves de Souza, da CMTV, a ser agredido em direto. Todos nós nos lembramos disso. Numa final a Super está sem a ver. E a CMTV manteve-se caladinha. Agora é com a SIC. É um caso menos grave. E os jornalistas da TVI? Jornalistas da TVI. Na sequência do Benfica, estou no Repórter da época passada. E quando foi do... Agora com o Ajax também houve problemas. E é sempre o silêncio, a subserviência. Não há pequenos almoços grátis. Aqui esta questão, então, envolvendo um repórter de imagem da SIC, no prévio ao jogo entre Moreirense e Benfica e Moreira de Cónocos, sem a reação, pelo menos até o momento, quer dos encarnados, quer da própria estação televisiva. E até ao momento não temos informação qualquer sobre reações neste caso. Mais um, como ficou aqui sublinhado por parte do Pedro Bragança, José Cruz e também o Francisco J. Marques. Estamos na reta final deste programa. Agradeço aos três a vossa presença. Também a participação desde casa, através do...